Fala pessoal, beleza? Aqui é o Raiden, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tô trazendo aqui agora o Rise of the Ronin, definitivamente pra minha opinião, né? Porque eu zerei o game aqui e quero dar uma opinião bem rápida aqui do que eu achei do jogo, né? É a seguinte, cara, bem direto ao ponto, tá? Pra quem gosta de Nioh 1 e 2, impossível não gostar do combate desse cara aqui, tá? O combate dele, se houver algum dia Nioh 3, eu quero esse sistema de combate aqui, cara. Ele é superior, até mesmo do Nioh 1 e 2, e olha que eu sou muito fã de Nioh 1. Vocês podem ver aí que tem... quem me acompanha aqui sabe, eu tenho vídeos bem antigos que ainda hoje performam muito bem, explicando o modo abismo, enfim. O Rise of the Ronin, cara, todo mundo já sabe, ele é um jogo da Team Ninja, mesmo desenvolvedor aí do Nioh, mas de mundo aberto. Eles quiseram apostar nessa proposta de mundo aberto. Eu, particularmente, eu tô bem cansado dessa receitinha de bolo, essa Ubisoftização. O que eu quero dizer com isso, né? O que é um jogo bom de mundo aberto? É um jogo que tem um mundo aberto colossal, gigantesco, com 15 bilhões de coisas pra você coletar e fazer, secundárias e tal? Bom, se você acha que isso é o jogo perfeito de mundo aberto, então você vai achar o Rise of the Ronin, nota 10. Mas, na minha opinião, eu não acho que um bom jogo de mundo aberto necessariamente deva ter um mundo colossal, abismal, gigantesco, do tamanho do universo. Tipo Odyssey e, principalmente, Valhalla, que eu já dropei umas 5 vezes, eu nunca consegui jogar aquilo, porque é um mundo imenso, lotado de coisas pra encher linguiça e inflar o gameplay. Então, na minha opinião, torna-se cansativo demais. Entende? Muito cansativo. O Rise of the Ronin, ele copiou essa fórmula um pouquinho. Até demais, até. Porque muita coisa aqui se torna muito repetitiva. Demais. A trama é ótima, a história é boa, é bem contada e contada até bem demais ao ponto de que eles exageram. A trama se arrasta demais também. Mas eu zerei o jogo em 45 horas, se eles também não tivessem feito dessa forma e olha que eu ruchei, viu? Eu precisei ruchar, não vou mentir. Porque, cara, chega um ponto que realmente ela se arrasta demais com coisas muito repetitivas. Então, na minha opinião, no caso aqui, como é da Team Ninja, eu preferiria que fosse ao estilo de Nioh. Como fases. Você abre o mapa ali, escolhe a fase, vai lá e faz e acabou. Eu preferiria dessa forma. Esse tipo de mapa aberto aqui, cara, pra coletar materiais, craftar itens e não sei o que, e fazer quests, blá, 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 blá. Eu estou falando por mim, tá? Eu. Eu estou cansado. Muito cansado disso. O último jogo da Ubisoft, por exemplo, que eu joguei, que eu consegui aturar, foi o Assassin's Origins, que eu acho ele muito bom. A partir do Odyssey, cara, eu já dropei e não dá. É muita coisa pra inflar e aí, com isso, enganar trouxa. Falando, ah, meu Deus, olha como o nosso jogo é magnífico, olha como o nosso jogo é fantástico. Tá, por que você está dizendo isso? Ué, você não viu o tamanho do mundo do meu game? Tá, mas isso não significa nada. Ele pode ser imenso, colossal e lotado de nada. Como, por exemplo, sei lá, o Andromeda. Mass Effect Andromeda. Ou ele pode ser, de fato, lotado e lotado de coisas. Imenso e lotado de coisas. Mas tudo pra inflar. Então, aqui no caso do Rise of the Ronin, qual é o ponto fortíssimo dele, na minha opinião, que eu amei? É o combate. O combate dele é formidável. É muito bom, muito preciso, muito gostoso mesmo de jogar. Ele, realmente, se um dia tiver Nioh 3, eu quero esse sistema de combate aqui. É muito bom, daqui pra melhor. Agora, essa fórmula aqui de mundo aberto, cara, tem que saber fazer. Não precisa fazer um mundo colossal e gigantesco. No caso aqui do Ronin, ele não é nem tanto gigantesco. Tá, você tem, basicamente, aqui eu estou no modo meia-noite, agora que eu zerei o game, eu habilitei essa dificuldade, né, que, meu Deus, vou ter um trabalhinho bom, aqui, viu, porque, como eu rushei, né, os níveis aqui estão muito acima de onde eu estou. Estou no nível, acho que 54, é isso? É, 54. E também peguei aqui, agora, os itens nível obra-prima, né. Bem da hora aqui. Eu, como estou jogando mais com destreza, eu peguei esse set de IGA aqui. Muito da hora. Aqui o jogo também funciona igualzinho, Nioh, tá? Como set conjunto, se você equipar as quatro peças ali, você ganha os atributos, né, você tem aqui como se fosse os Yasakama e Magatama, só que ainda não desbloquei esse quarto aqui, porque eu rushei, tá? Eu não vou mentir, eu rushei o jogo. Teve uma hora que eu falei, nossa, pelo amor de Deus, não aguento mais, vamos lá, eu quero saber como essa trama se desenrola, porque ela é boa, só que ela se arrasta demais. E no caso aqui do Roninho, eu estava falando de mapa, tem não só esse mapa, tá? Tem três mapas, e você vai ter, dependendo das suas escolhas, você vai ter que ir e voltar para várias vezes esses mapas, tá? São três mapas, bem grandinhos, bem grandinhos e lotados de coisa para se fazer, quests, dominações, né, quests de dominação que você tem que ir lá e matar os caras para não dominar mais aquela regiãozinha do mapa, vai ter quests, quests leve e trás, vai ter quests de várias categorias, como por exemplo, quests de Ronin, do lado dos Ronin, quests do lado do Elo, né, que você faz com os personagens, para você ter um vínculo maior com personagens, e meu Deus do céu, é muitos personagens, né? Você vai ter quests do lado do Shogunato, porque no jogo aqui, você tem que escolher ficar do lado dos Ronins, né, anti-Shogunato ou pro Shogunato, né? dependendo das suas escolhas, de fato, isso vai moldar as quests que você vai ter, o lado que você vai assumir, e isso é bem bacana, é muito legal, é bem original, né? O problema é que essa história se arrasta demasiadamente, cara, nossa senhora, estava em pânico aqui, NPCs que você vai encontrar para fazer aliados, quase igual ali, o Long, tá? Não o Kong, tá? O Long, aquele chinês ali da Teen Ninja, mais ou menos isso, então conforme você vai capturando aqui, tendo relações com os NPCs, né, você usando eles em batalhas nas quests principais, você vai tendo vínculos com ele, um elo maior com eles, e aí, isso é bem interessante, esse sistema aqui, muito legal mesmo, bacana demais, entendeu? Uma coisa aqui também que eu amei nesse sistema de combate é isso aqui, cada categoria de arma você vai ter estilos diferentes, entendeu? E são muitos estilos que você vai ter que ir desbloqueando de acordo com as missões, de acordo com o que você for fazendo, e são muitos estilos para cada tipo de arma, olha esse aqui do Hayabusa, por exemplo, Nyoriô do Nyo, essa aqui é a melhor postura que eu achei do jogo, que eu usei com ela praticamente o tempo todo, amei essa Aisukage, e também quando você zera o jogo você ganha a postura da lâmina gêmea, né, aqui eu usei também muito katana dupla, né, tem até o Niten Chiryu do estilo do Miyamoto Musashi, tem aqui, ó, da lâmina, essa aqui você ganha quando você zera o jogo, essa postura, ó, então para cada tipo de arma você vai ter estilos diferentes aqui, entendeu? É muito interessante, ó, muito interessante, olha só quanto tipo de estilo para cada tipo de arma, ó, tá vendo? É bem interessante, aí para cada estilo desse você vai ter skills ali para cada tipo de botão, entendeu, ó, tem até o Anagnata aqui, ó, ou seja, isto possibilita que você crie inúmeros tipos de builds, nossa senhora, é muita coisa, muita coisa mesmo, fora essas armas de corte, né, essas aqui eu não usei muito, você pode ter, tem até estilo de porradaria aqui, ó, tá? Fora isso, você também vai ter, deixa eu descer aqui, ó, então o que você faz aqui, ó, você escolhe o estilo, ó, você pode escolher três estilos, ó, aqui eu estou, Hayabusa, e aí você vai ter as skills, ó, isso aqui é o estilo Hayabusa, certo? É, aí o que que acontece, ó, no meio da batalha você vai lá e troca de estilo, certo? Ó, e são vários estilos com várias skills para cada estilo, por isso que eu estou falando, esse método aqui de sistema de combate, para mim, é o mais aprimorado que tem disparado da Teen Ninja até o momento. Disparado. Isso que eu estou mostrando é só de katana. Se eu trocar de arma aqui, aí mudou também os estilos, ó, aí são os estilos que eu escolhi para espada dupla, aqui, ó, katana dupla. Certo? Então, pensa na quantidade, na possibilidade que você vai ter para formar uma build. É uma coisa completamente absurda, gigantesca, assim. Isso, para mim, é nota 10, cara, no jogo. Eu quero esse sistema de combate se houver um Neo 3 aí da vida no futuro. Então, além de você poder escolher duas armas, né, você também vai poder escolher, ó, então aqui tem duas armas, eu preciso melhorar minhas armas aqui, ó. Olha lá, você escolhe os três estilos para cada arma, ó. Você coloca aqui, ó. Tá? Você coloca aqui os estilos que você quer. Você pode escolher três para cada arma, sendo duas armas de corte. Além disso, você vai escolher arma secundária, que é as armas de fogo, arco e flecha, lança-chamas, você vai ter revólver, você vai ter fuzil, você vai ter shuriken, você vai ter bombas, você vai ter um monte de coisa aqui. Aí é com você, você que escolhe. Então, mesma coisa, ó. Você vai usar aqui o arco e flecha, você pode também trocar as flechas, tá? Apertando o triângulo aqui, ó. Flecha de veneno, flecha de fogo, certo? Ou você pode usar isso aqui, olha que maravilha, ó. Lança-chamas, cara. Olha que da hora. Lança-chamas. Entre outras, muitas coisas, né? Você pode alocar também aqui os amuletos, que é como se fosse lá os amuletos do Myoshi, e a nossa Kami Magatama, aqui você vai poder, tem três arsenais aqui com quatro slots pra você colocar os seus itens consumíveis, né? De cura, imbuir arma com raio, veneno, aqui é pra chamar a montaria, aqui é um detector pra você ver entre as paredes no modo stealth, aqui tem também fotografias que o jogo tem quests de fotografia, tem aqui as pílulas pra você ter resistência a certos elementos, e tudo mais. Tem também as árvores de skills, que você vai ganhando pontos aí conforme conclui as quests, tem uma árvore de força, destreza, charme, intelecto, e essa daqui, superação, é quando você zera o jogo, que é a árvore de skills da lâmina gêmea. Então, dito tudo isso, cara, o que brilha pra mim nesse jogo aqui é o sistema de combate. Disparado é o ponto fortíssimo desse jogo aqui, é o ponto que eu dou nota 10 pra ele. Qual que é o ponto que eu critico? Essa Ubisoftização aqui, cara, eles quiseram apostar nesse negócio de mundo aberto, claramente a Team Ninja não tem experiência em fazer isso, nem a Ubisoft tem, poucos tem. Quero um exemplo de mundo aberto perfeito, contido, honesto, mas e delicioso de se explorar, Elden Ring, Ghost of Tsushima, The Witcher 3. Citei três, poderia citar outros. Esses três títulos pra mim são obras-primas magistrais, assim, e tem um mundo aberto maravilhoso pra você explorar e você vai querer sempre explorar, você vai querer explorar cada canto. Aqui também, só que o problema é que a história se arrasta demais. Nossa senhora, é muita filler, muita enche linguiça, e você quer saber o que vai acontecer, como vai se desenrolar as suas escolhas, mas o jogo parece que não quer. Parece que ele te trava e quer que você faz mais e mais e mais e mais quests e mais e mais e você quer saber da história, mas o jogo fala não, eu quero que você faz mais quests e mais e mais. Cara, isso irrita, irrita bastante porque por longas horas no início do jogo, você não vai sentir isso não, o que eu tô falando, mas depois de umas 30 horas, assim, depois de umas 25 horas, 30 horas, você já vai estar de saco cheio, você vai querer saber o desfecho de tudo e o jogo parece que ele não quer, cara. Ah, outro detalhe que eu esqueci de mencionar é que você tem, ó, essa asa delta aqui que é tipo Breath of the Wild, tipo Tears of the Kingdom, tá? Você tem que segurar o botão e a estamina vai indo embora, tá? Então, você pode usar isso daqui também, enquanto você tá planando, se tiver um inimigo embaixo, você aperta o botão, você dá um assassinato no ar, é bem da hora também, tá? Com relação a esses gráficos aqui do jogo, tá? Não tem nexo, isso aqui fica preso no Playstation 5, tá? Isso aqui poderia perfeitamente rodar num PS4, tá? A questão é que os loads iriam demorar mais, muito provavelmente, tá? Mas daria pra rodar, cara, daria pra rodar, tranquilamente, não tem sentido, os gráficos dele aqui não é nada absurdo, é mais bonito, por exemplo, que o Neo 2, na minha opinião, tá? Não sei aqui no Playstation 5, né? Eu falo mais bonito que o Neo 2 no Playstation 4, né? No 5 eu ainda não testei aqui, provavelmente não, provavelmente o Neo 2 aqui é mais bonito, é, mas, cara, é uma pena isso aqui ficar preso, né? Aqui nessa plataforma, não tem sentido, não tem nexo, tá? Aí eu não sei o que que houve pra que esse game ficasse preso nessa plataforma aqui. Eu acho que mais é isso, cara, eu agora preciso fazer as outras dificuldades, né? O jogo quando você zera, você desbloqueia a nova dificuldade, como se fosse os caminhos do Neo, né? Caminho do forte, caminho do sábio, aquela coisa toda, né? Mas com outro nome, e aumentando as dificuldades, né? O bom é que o jogo também, depois que você faz as suas escolhas, se você quiser usar o Testamento de Alma, você pode mudar e ver o que que faria de diferente, você pode mudar o rumo da história, se você se arrependeu das suas escolhas, isso é excelente, porque de fato as escolhas aqui moldam a sua história, né? Não é igual a um Odyssey da vida que eles prometeram que, dependendo do que você fizesse, né? Iria mudar, na verdade, a gente sabe, né? Eu coletei informações com quem zerou o Odyssey e me confirmou, que não é bem assim, não, né? Mas enfim, eu acho que é isso, tá? É um jogo muito bom, em termos de sistema de combate, se você curte Neo 1 e 2, é impossível você não gostar do sistema de combate disso daqui, eu só mudaria isso, sabe? Tirar um pouco essa Ubisoftização daqui, faz por fase mesmo, e de Ninja, cria o Neo 3 com esse sistema de combate, beleza? Acho que é isso. Vou ficando por aqui, um grande abraço, e até o próximo vídeo.